Oi todo mundo! Olha quem vai gravar... Gravar decenas! Vocês pediram muito pra eu começar essa série no canal? Então eu vou começar! Se esse vídeo chegar em 12 mil likes, ainda hoje, até a meia-noite, eu trago mais um episódio sábado. Mas tem que ter like, entendeu? Combinado? Então dá 12 mil likes nesse vídeo até a meia-noite, que no sábado tem mais um episódio. E só um update pra vocês querem saber do outro episódio, do último episódio de criança versus adolescente. O meu computador queimou, gente, o HD foi pro Brezo, entendeu? Eu perdi todos os meus arquivos. E é claro que dentro disso eu perdi a gravação do último vídeo. Então calma, que na próxima quarta-feira eu vou postar o episódio bônus. Agora cheio de blá 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 e vamos ver o vídeo! Então vamos começar. Eu vou colocar primeiro o nome, que no caso... Vai ser uma mulher, tá, gente? Vai ser uma moçoila, no caso não, é isso aqui. E ela vai se chamar Sarah. O que vocês acham? Sarah com H no final pra eu ficar mais americanizado. E o sobrenome dela vai ser Sarah... Sarah... Sarah Love. Ah, porque ela é do amor, entendeu? Então vai ser Sarah Love. Vamos ver agora o estilo que ela vai andar. Eu gosto... Eu gosto do andar orgulhoso. Eu acho que, tipo, poderosa. Mas eu também gosto do andar feminino. Eu acho que vai ficar um andar feminino, hein? Ó! Ai, fica tão fofo! Deixa eu ver o que mais tem aqui. Andar duro não tem como. Esse... O andar pateta é o melhor, cara! Tem o andar... O andar o quê? Moroso. Esse é meu andar quando eu acordo de manhã, todos os dias. Esse aqui é o andar saltitante. E o andar arrepiante... Não, mas ela vai ficar com o andar orgulhoso, talvez. Não, o andar feminino. Ai, não consigo, gente. O andar feminino pra mim é o mais bonito. E ela vai ter uma voz doce. E agora vamos ver a aspiração dela. O que ela pode ser? Ela pode ter um amor... Fortuna! Ai, gente, eu acho que eu vou querer isso. Já que a gente não tem esse negócio na vida real, a gente pode ter no The Sims, entendeu? Ai, tem a popularidade! Ai, eu acho que a Sarah pode ser popular, hein? Ai, ela tem várias festas incríveis. Ser uma estrela da comédia, o que não vai ser o caso. E ela vai ter vários amigos. Não, eu acho que ela pode ser uma festeira. Assim, vai que ela acha um boy mais fácil, entendeu? É só o amor da vida dela. Vamos escolher um traço. Eu acho que ela pode ser segura de si. Até porque pra pessoa ter muito amigo, ser muito assim, de boas, ela tem que ser segura de si, né? Tem que ser pra poder conquistar a galera toda. O que mais que pode ser? Perfeccionista, ambiciosa, insana, preguiçosa, materialista... Ah, eu acho que ela pode ser extrovertida. Né, gente? Pra ter bastante amigos, tem que ser extrovertida. Ela pode ser criativa. Ela pode ser criativa também. Gostei! Beleza, né? Eu acho que tá tudo certo. Já foi aqui. Agora, vamos arrumar essa carinha. Porque essa aqui não tá dando não. Então, vamos primeiro pro rosto dela. Eu gosto de um rosto mais delicado. Tipo esse aqui. Eu acho que ficou mais delicadinho. Ai, essa nariz dela, a gente vai ter que dar uma... Ai, essa testa tá grande e fofa. Vamos ajeitar isso daqui. Ah, ó. Gostei, entendeu? Ela tá mais pra cima. Aqui ela tá muito séria. Não, eu acho que vai ser o primeiro. O que vocês acham? Vocês gostaram assim também? Vou me comentando aqui embaixo, nos comentários, né? Então, vai ficar assim. Vamos ver os olhos. Ai, gente. Eu acho que ela podia ter um olho meio esverdeado, né? Eu acho que o olho mais esverdeado vai ficar... Ai, já sei. Vai ficar essa cor porque eu vou deixar o cabelo dela vermelho. Porque eu adoro cabelo vermelho. Então, vamos ver o olho aqui. Ai, não gostei desse olho amendoado, não. Eu quero um olho mais... Também não gostei desse. Isso aí, você me ajuda. Eu quero que ela fique com os olhos bonitos. Não, aqui tem que ter um côncavo. Ai, gostei desse. Era esse que tava antes. É que eu acho que o côncavo faz toda a diferença. Ai, esse tá bonito. Tá delicado. Esse aqui tá muito caído. Eu gostei desse. Ai, esse tá muito amendoado. Eu achei que esse tá mais bonito. Vamos ver esse aqui. Ai, esse também tá bonito. Ai, é tanto olho lindo. Mas eu acho que vai ficar com esse olho. Vamos ver esse nariz. Porque esse nariz aqui não tá dando. Entendeu? Tem que ser... Ai, olha que... Ó. O que o nariz não faz na cara de uma pessoa, entendeu? Mas eu quero um nariz mais empinadinho. Ai, olha que lindo esse. Perfeito. Perfeito. E agora ela vai ter um bocão também, né? Vamos deixar ela bem suda. Não tão bem suda assim, né? Ai, essa aqui que tava... Eu nunca sei a que tava. Não sei se vocês estão percebendo isso. Ai, essa aqui tá bonitinha. Mas eu queria um pouquinho mais carnuda. Não, essa aqui tá muito pequenininha. Ah, talvez essa. Ah, essa aqui. Ó, tá bonita. Ai, ela tá ficando tão linda. Ai, meu Deus, Sarah. Vai ser muito maravilhosa. Vamos ver as bochechinhas dela. Ó, contornada ela. Olha essa aqui. Não, essa aqui tá muito bochechuda. Muito... Não, gente. Vai ter que fazer uma bocheectomia desse jeito. Não, tem que ser uma bochecha mais... Entendeu? Eu acho bonito um rosto mais quadrado. Vou confessar. Mas eu acho que... Eu tô entre... Ai, eu acho que esse ou esse? Não, esse aqui, né? É, gostei. Vai ser essa bochecinha aqui. Vai ser essa bochecinha aqui. Eu acho que a boca, ela podia ser só um pouquinho mais assim. Não, gostei. Vai, gostei. Vamos ver as sobrancelhas. Eu acho que a sobrancelha dela tem que ser... Tipo, essa aqui. Ah, gente. Seguinte. A Carol. Miga, obrigada. Amo tu. A Carol me passou uns sites pra baixar. Conteúdo personalizado. E aí, são esses aqui, ó. Que tem as sobrancelhas maravilhosas. Eu amei essa daqui. Como ela vai ser ruiva. Mas ruiva, assim, gente. Ruiva, entendeu? Eu acho que essa aqui... Ai, eu gostei mais. Eu amo sobrancelha bem, 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 bem marcada. E essa aqui tá muito bonita. Mas eu acho que tem que ser um pouquinho mais escuro. Talvez essa. Ai, essa aqui tá mais bonita. O que vocês acham? Ah! Eu acho que ela tá linda. Eu acho que ela tá muito da gata. Ai, gente. Tem os dentes... Ela pode ter os dentes do torto. O dente separado, tipo a Melanie. Mas eu acho que... Do jeito que tá, tá bom. Não vamos... Não vamos fazer muita coisa, né? Ai, vamos colocar um brinquinho nela, gente. Um brinquinho de perolazinha. Vamos colocar um branquinho. Que agora não dá pra enxergar. Porque ela tá com esse negócio na cabeça, entendeu? Ai, vamos colocar uma choker. Ai, gente. Ela vai... Que orgulho da minha Sarah. Olha que linda. Mas vamos ter que tirar esse negócio aqui só, né? Porque esse aqui não vai rolar. Será que ela podia usar óculos, gente? Ai, a Sarah fica linda de óculos, hein? Mas não. No dia a dia ela não vai usar óculos. Eu acho que ela tá linda sim. Vamos ajeitar esse cabelo. Porque esse cabelo não tá dando. Como eu falei pra vocês, eu tenho vários cabelinhos aqui. Pronto. Tirei aquele negócio que ela tava na cabeça. E eu amei esse cabelo, gente. Olha que coisa mais linda. Eu acho que ela pode ficar com esse cabelo. Só não quero essa cor. Eu quero ela. Eu quero ela com o cabelo vermelho. Ai, olha que linda. Ai, gente. Eu amei esse vermelho. Mas aqui tem o meio laranja. O meio rosto. Que eu gostei também. Mas não. Vou ficar com o vermelho. Ai, ela tá tão linda. O que vocês acharam? Gente, eu não tô nem catando os outros cabelos. Mas eu acho que esse cabelo aqui é o mais bonito. Ficou tão lindo nela. Tem esse outro mais curtinho. Não, mas vai ficar o que eu montei. Vai ficar assim. Tá gata. Entendeu? Tá gata. Ai, gente. Só deixa eu ajeitar aqui na maquiagem dela. Que eu quero colocar... É, tem sombra aqui. Eu acho que eu vou colocar uma sombrinha nela. Uma sombrinha meio marrom, ó. Ai, como ela ficou linda. É. Ficou delineado. E a gente baixou muita coisa legal. Aí tem esse aqui que deixa a boca com o tom mais natural. E ela, como é meio ruiva, eu acho que fica bonito. Ai, que linda. Ela tá muito fofa, gente. Não, ela vai ficar com esse tom de boca. Faltou o brush, gente. Ela vai usar um contorno. Isso. Ai, vamos colocar a sardinha nela? Ela vai ficar tão fofa de sardinha. Cadê a sardinha? Ai, gente. Tem um que é pra colocar cílios. Olha que poderosa. Olha que poderosa, gente. Ficou muito gata, né? Vai ficar com esse daqui. Vamos colocar a sardinha nela, que eu acho que ela vai ficar bem fofa. Ai, ela ficou muito linda de sardinha. Né? Ai, é que ela tá muito brancona. Não vamos deixar ela tão branca assim. Mas esse aqui é legal que ela deixa um contorno na face dela, entendeu? Ela fica mais bronzeada. Acho que é assim, ó. Combina também com o tom de cabelo dela. Ela tá muito branca, né, gente? Não, vamos colocar sardinhas nela. Vai ficar fofíssima de sardinha. Olha que linda. Ai, ela tá muito gata, né, gente? Vai ficar com sardinha. Azei. Arrasou. Agora, vamos para... Ai, gente, eu não vi o shape dela. Se ela vai ser muito malhada ou não. Mas vamos primeiro tirar esse vestido. Porque a gente se consegue... Ela tá muito magrinha, gente. Isso aqui tá muito mirradinha. Vamos deixar ela um pouquinho mais malhada. Acho que não muito. Aqui. Mais pra malhada do que não. E vamos dar uma engordadinha nela. Eu acho que ela tá muito magrinha. Mas também não tanto. Vamos dar uma diminuída nessa coxa. Não diminuída. É, eu acho que aqui... Uma diminuidinha na cintura. E no quadril. Porque esse quadril tá grande demais. Diminuiu o ombro. Tá muito ombruda. Acho que agora ela tá mais delicadinha. O que vocês acham? Ai, vamos dar uma bunda pra ela? Vamos ver se ela tá de bundinha? Vamos dar uma bundinha. Ai, sem bunda. Vamos dar uma bundinha nela aqui, ó. Não muito. Acho que eu dei demais, né, gente? Ah, até porque ela é magrinha. Ela não pode ter muita bunda. Mas o peito ela pode ter, né? Olha! Que Kardashian! Não, vamos botar um pouquinho mais de bunda aqui. Porque a Kardashian tem um pouquinho mais de bunda. Então, eu descobri dessa mulher. Mas ela tá parecendo uma formiga já. Chega de bunda. Já tem muita bunda. E vamos para o look dela. Vamos ter um look muito lindo. Tipo um short hot pants. Ai, gente. Assim, ó. Vai arrasar. Eu vou colocar um jeans bem clarinho, eu acho. Tipo esse aqui. O que vocês acham? Esse aqui. Não, gostei mais desse. Eu acho que ela vai ficar de short. Eu acho mais estiloso. E agora vamos para a parte de cima. Eu acho que eu vou colocar um cropped, talvez, nela. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ai, aqui tem uma blusinha, um croppedzinho bonitinho, ó. Tem o branco, tem da Adidas. Ai, que lindo esse. Será que o preto? Não, não. Preto não, né? Eu acho que talvez o rosa. Podia ter um rosinha clarinho. Não gostei desse rosinha clarinho. E esse? Ai, achei fofo. O que vocês acham? Ela tá muito Tumblr. Ah, tem as tatuagens também. Logo a gente já vai ajeitar isso. Vamos terminar esse look. Gostei. Vamos para os pés. Sapato. Ai, sapato é difícil, né, gente? Não sei. Não sei o que colocar nessa mulher. Porque o que ela tá usando não vai rolar. Vamos ver aqui o que ela tem de tênis. Eu acho que o tênis vai ser o que ela vai ter de mais estiloso, assim. Tipo esse aqui, só que branco. O que vocês acham? Ah, ficou bonito. Ai, gente. Que emoção. A minha garota. Aqui, as tatuagens. Eu acho que ela pode ter uma tatuagem. Tipo um coraçãozinho, assim. Pra ficar estileira. Pra ficar estiloso. Ai, ficou fofo. Ficou fofo. Beleza. Vamos. Pronto. Tatuagem. Prontinha. Eu acho que o tom de pele tem que ser um pouquinho mais clara. Ou mais isso. Ai, gente. Acha que nesse tom vai ficar mais bonito pra ornar também com as sardinhas dela e o olho verde. Acho que ela tá arrasando. Bom, agora vamos para a parte formal dessa garota. De brusinha. Ai, vamos ver os vestidos. Que eu acho que a parte formal com o vestidinho também fica legal. Gente, por que... Me diz. Qual a necessidade dessas luvas? Não precisa, entendeu? Ai, esse vestido tá fofo, né? Ai, que lindo. Ai, esse tá muito lindo. Mas esse não tá muito formal, né, gente? Vamos ter que combinar. Ai, olha que poderosa. Esse formal. Gostei. Vamos ver. Ai, ela tá muito gata. Adorei esse formal. Vou ter que confessar. Vai ficar esse formal aqui. Deixa eu ver os outros vestidos. Ah, mas tem essa aqui que ela fica maravilhosa. Tem aquele vestido. Não, eu acho que ela vai ficar com aquele preto. Ou com esse daqui. Será que esse tem preto? Tem pretinho. Gostei. Ela vai ficar com esse. Porque esse aqui valoriza. Vamos para os acessórios. Que ela tá com essas luvas horrorosas que a gente vai tirar. Essa pulseira que a gente vai tirar. Esse negócio também que a gente vai... A gente vai tirar tudo, entendeu? Tudo. Porque não tá legal. Não tá bonito. Quem já falou pra ela que tava bonito? Não tá bonito, entendeu, minha querida? Vamos tirar esse sapato também que ela tá. Que tá muito feio. E não tá combinando com esse vestido. Acho que ela tem que usar um saltinho. E a gente não tem muita opção de salto aqui. A Ana Bela não dá, né? Vamos ver esse aqui. Eu acho que esse aqui talvez dá a mesma cor do vestido. Pra não ficar muito exagerada. Beleza. Então tá bom. Vamos para... Meia não precisa. Leggy também não. Para usar... Ai, as unhas! Gente! Olha as unhas dessa mulher! Não, eu acho que a unha dela pode ser rosa. O que vocês acham? A unha rosa... É, unha rosa. Ela vai ficar muito preta, muito preta. E não dá, né? Ah, tirei esses brincos. Vou botar uns brinquinhos mais bonitinhos. Vamos deixar esses brinquinhos. Eu acho que os de perolazinhas são os mais bonitos. E aqui eu acho que ela pode colocar tipo uma... Um negócio mais chiquezão. Pra combinar com tudo. Gostei. Ou esse aqui que é mais delicadinho. Acho que esse que é mais delicado. Ai, gente. Olha como ela tá linda. E eu acho que o cabelo tá super... Ok, né? Então tá bom. Vamos agora pra parte mais esportiva. Pro corpinho atlético dela. Gosto. Esses aqui... Ai, gente. Tem uns negócios aqui, ó. Que não dá, entendeu? Olha isso aqui. Pra quem me diz? Não, eu gosto desse. Eu gosto desse. É o meu preferido. Agora tem várias cores. Eu acho que a gente pode deixar um jeans mais escuro. Pra ficar mais diferentão. E o tênis tá legal. Vou confessar que eu gosto desse tênis. Mas vamos ver as opções que a gente tem. Que não são muitas, né? Mas eu gosto desse aqui. Tipo a Adidas. Nossa, elas são Adidas. O mais pretinho. Gostei também. Gente, ela tá ficando muito gata. Eu acho que aqui ela pode ter o quê? Um óculos escuro. Talvez umas unhas também. As unhas é que elas podem ser pretinhas. Entendeu? Aqui eu acho que ela pode colocar um óculos escuro. Pra ficar mais tipo... Ai, nossa. Como eu sei. Só que eu não tenho um óculos bom. Um óculos bonito. Ah, eu gostei desse vermelhinho. Olha que fofo. Achei que tá gata. Achei que sensualizou. Vai ficar com esse vermelhinho. O que vocês acham? Ficou muito linda, né? Vamos agora para o Pijana. Pijana. Eu acho que ela tem que ficar bem sexy. Tem esse aqui. Que no caso não vai ser esse aqui. Eu acho que ela tem que usar um negócio mais sexy. Tipo isso aqui. Uma camisolinha fofa. Rosa. Talvez lilás. Gente, mas olha o peitão dessa mulher tem. Adorei. Tá muito gata. Arrasou muito. E nos pés eu acho que ela pode usar o do coelhinho. Coelhinho é tão bonitinho, né? Meio azulzinho. Não, não combina. O rosinha também não. Vamos deixar o branco. É. Ai. Que bonitinha. Vamos ver o que a gente tem de acessório. Eu acho que ela pode usar uma meia para dormir. Porque eu gosto de usar meia. Olha. Gostei da meia. Ficou meio brega. Mas é na hora de dormir, né? Eu acho que não tem problema dela usar isso aqui na hora de dormir. Acho que tá fofa. Vamos para o próximo. Que é a roupa de festa dela. E eu acho que a gente tem bastante opção aqui. Tipo esse aqui, ó. Ai, esse aqui de novo. Esse aqui não dá, entendeu? Ai, ela tem umas coisas meio ousada. Meio ousada, entendeu? Acho que é meio pire. De tamanho dessa fenda. Ela vai ficar com esse vestido. Branco. Acho que ela tá aqui querendo... Tipo assim, não sou ousada. Sou sim. Gostei. Vai ser esse. E nos pés. Ela tem um sapato de sal... Acho que talvez uma bota fique mais bonito. Com certeza não. Vai ser essa bota. Talvez essa aqui com outra cor. Vamos ver. É um pretinho. Ah, não tem preto. Então vamos no salto alto aqui. Saltos baixos. Ah, eu acho que um saltinho baixo fica fofo. Ah, gostei desse. Vamos colocar um branco. Será um branco? Ou vai ficar muito, muito branco? Vai ficar muito, muito branco, né? Eu acho que ela pode botar um pretinho ou um vermelho. Não, um pretinho. Gostei. Ah, tá muito lindo. Vamos ver agora. Parece que ela tá em pano. Ó, ficou dourado. Eu acho que ficou ok. Ela não tá muito, né? Porque ela é meio de boas. Porque ela tem aquela beleza natural. Gostei assim. Gostei. E agora, roupa de banho. Haha. Ai, gostei desse. Tá tipo abelha. Ela vai usar um óculos bem colorido? Eu acho que é verão e tal. Eu gostei desse ou desse? Não, um outro azul, né? Mas tem as calcinhas aqui, ó. Ai, que fofo. Gostei. Achei esse mais bonitinho. Ai, a bunda dela fica de fora, gente. Não dá pra culpô dela. Ah, esse aqui é tipo shortinho. Mas a bunda dela tá meio de fora, né? Meio roxo. Roxo. Vai ser roxo. E vamos para a parte de cima. Se tem um negócio que ela tem, gente, é a parte de cima. Ai, que lindo. Ai, amei esse. Será que ela vai ficar... Quando ela não pegar sol, vai ficar muito feio assim? Ai, eu amei. O que vocês acharam? Deixa eu ver se um vermelho... Eu acho que ela tá muito colorida. Vou ter que falar. Ai, ficou... A Sara tá muito gata, gente. Vamos só trocar a cor do óculos, que eu acho que não tá combinando, entendeu? Ela tá pronta. O que que você acha? Tem a bandana, que eu acho que ela ficou mais bonitinha com a bandana. E a bandana a gente pode botar branca pra aparecer no cabelo dela. Ai, a Sara tá muito gata. O brinco, você já sabe qual que eu vou usar, né? O tipo era o lazinha branca. E o óculos, vamos usar aquele óculos de antes, só que branco. Pra combinar com a bandana. Ela tá maravilhosa. Ela tá muito gata. Tá prontinha. Só vamos voltar para o look casual dela. Que no caso é este aqui. Ela tá muito gata. E vamos começar. Eu acho que eu já fiz tudo aqui certinho. Tá do jeitinho que eu gosto. E agora, vamos jogar. Ai, gente. Vamos tirar foto da Sara? Mais uma foto? Gente, eu também baixei expansão pra poder jogar nos apartamentos. Que eu tô muito feliz. Eu tô muito ansiosa. Eu sempre joguei The Sims. Mas eu nunca joguei em apartamento. Eu sempre jogava nas mansões. Aí você que construiu tudo. Tadá! Gente, seguinte. Eu não tenho... A gente tá um pouco pobre, né? A gente começa um pouco pobre. E agora a gente tem que descobrir um lugar pra morar. Que no caso, esse daqui eu não tenho dinheiro. A gente tá muito pobre. Sara está pobres. Imagina morar na piscina. Adoraria. Mas eu não tenho dinheiro suficiente pra esse lote. Ou seja, eu tô pobre. Eu acho que pra cá, né? Ah, não. Nem aqui. Ó, esse aqui. A gente tem dinheiro pra esse. Os vizinhos são animados. Vamos ler o que tem sobre aqui. Os vizinhos curtem a vida ao máximo. E sempre tem uma festa acontecendo. Eu sou festeira? Eu gosto de festa? Esse aqui, a gente já viu? A gente já viu. Olha! Gostei desse! Sete mil! Gostei! Mas eu gostei muito. Deixa eu ver esse outro. Quatorze. Esse aqui, às vezes, não tem nem dinheiro. Vamos dar uma olhadinha nesse aqui, gente. Esse lugar é incrivelmente barato. Isso é até suspeito. Ai, meu Deus. É como se o senhorio não conseguisse se livrar dele. Um ótimo lugar pra precisar de sua habilidade mecânica. Deixa eu te falar um negócio de isso não tem habilidade mecânica, mas o preço dele me agrada. Eu acho que a gente vai ficar com ele, hein? Aí a gente dá aquela reformada. Pelo menos, a gente vai ter bastante dinheiro pra reformar, né? Pra gente colocar, montar um apartamento legal. A gente não precisa ter um apartamento grande, mas um legal. Beleza. Vamos se mudar? Então tá, mobiliado, claro. Vamos lá. Alugar apartamento. Tcharam! Prontinho, gente. A Sara chegou no apartamento. Não se esqueça de pagar seu aluguel em dia também. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like, que se a gente tiver 12 mil likes ainda hoje, até meia-noite, sexta-feira eu trago o segundo episódio da gente fazendo um tour por esse apartamento, descobrindo o que tem aqui, montando ele, desmontando, vendendo coisas. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!